A Venezuela está doente e a saúde pública também sofre as consequências. Por causa da crise, há pacientes crónicos sem acesso a medicamentos fundamentais. O governo tenta comatar a escassez comprando a países como Cuba, China ou Brasil, embora a qualidade dos medicamentos seja posta em causa pelos médicos. Paolo Marques tem 8 anos e sofre de leucemia. A mãe pode aceitar um tratamento de má qualidade ou aventurar-se no mercado negro. Não temos Canadá e temos de ir a outros países comprar medicamentos. Infelizmente é a nossa realidade. Há crianças e adultos a morrer porque não há medicamentos para tratar os problemas deles. Doenças crónicas, problemas de saúde graves, só um tratamento de qualidade permite que o paciente melhor nestes casos. Adelsa não é hemofílico e não tem dinheiro para se abastecer no mercado negro. Não poupa críticas ao governo venezuelano. Eles andam a comprar aviões, mas não compram medicamentos. Com o dinheiro gasto nos aviões, poderiam ter resolvido a crise dos medicamentos na Venezuela. Havia dólares para isso, mas uma vez que continuamos a sofrer sem comida e sem medicamentos, não me parece que estejam a fazer nada. Não ouvi falar de nada. Em abril, a Federação Médica Venezuelana disse que faltam 94% dos medicamentos necessários nos hospitais. Os farmacêuticos insistem na necessidade de que o governo paga aos fornecedores estrangeiros.